O que você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias? Diminuir o ritmo dos estudos ajuda na preparação para o Enem. Transporte de crianças em motocicletas revela um perigo comum nas ruas da capital paraense. Saiba como reconhecer e prevenir crimes envolvendo direitos autorais. Educação infantil contribui para bom rendimento no ensino fundamental. A dica de leitura com a escritora Jaqueline Pereira. Monumentos memorizam a história de Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o combate ao trabalho infantil. Hoje é segunda-feira, 3 de novembro, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de educação. Em menos de uma semana, mais de 8 milhões de pessoas farão o Exame Nacional do Ensino Médio. Muitos estão ansiosos, mas a orientação para esse momento é não exagerar no ritmo e manter a calma. Desde o início do ano, eles estão nessa rotina. Olhos baixos voltados ao conteúdo das disciplinas. Caneta, lápis e borracha nas mãos para fazer anotações e correções. E além de tudo isso, muitas horas de estudo. De nove, dá para as dez horas. José Antônio se prepara para fazer medicina. Esse é o segundo ano que faz o vestibular. A maior dificuldade é a redação. Eu pretendo reescrever algumas redações, fazer questões que eu tenho dificuldade. Tentar rever meus pontos fracos para tentar acertar mais questões no Enem. José Antônio quer fazer muita coisa em uma semana. Para quem vai fazer a prova do Enem, isso não é muito saudável. E o professor de redação, a disciplina mais preocupante, dá algumas dicas. E eu aconselharia nessa reta final, que primeiro, que o aluno, ele acreditasse em tudo que foi trabalhado ao longo do ano. Que ele pudesse investir em leitura. Eu não aconselho, nesses últimos dias, a produção textual. Até porque isso já deve ter sido trabalhado ao longo do ano inteiro. Essa é a reta final, é o momento para que o aluno, ele pegue assim, os últimos detalhes. Para que ele veja os últimos arranjos, para que ele possa procurar o professor dele e tirar as últimas dúvidas. Mas não a produção em si, porque isso já foi trabalhado, isso já foi feito ao longo do ano inteiro. E também daria como último conselho, que o aluno não fosse atrás daqueles temas que ele julga que vai cair. Porque isso daí também já deve ter sido trabalhado ao longo do ano. Mas as dicas não são apenas para a prova de redação. Todas as disciplinas estão inclusas. Esse é o momento que eu diria, por uma experiência já, primeiro como aluno e agora como professor, que é o momento para que se relaxe. Para que as horas de estudo em casa, elas diminuam. É o momento para dar uma olhada no cinema. É o momento para dar uma passeada. Passar um pouco o tempo olhando o shopping. Até que não vai comprar nada, mas que vai passear, que vai lanchar. É uma semana para reatar namoro, que terminou por causa do vestibular ao longo do ano. É o momento para cuidar dessa parte psicológica mesmo. Porque assim, ficar angustiado, ficar nervoso, nesse momento só atrapalha, só prejudica. Nos dias da prova também é importante descansar. São 10 horas de prova distribuídas nesses dois dias. 4 horas e meia no primeiro dia e 5 horas e meia no segundo dia, que também é o dia que tem a redação. Então é preciso que o aluno, além de bem preparado, além de não estar angustiado, e que ele cuide da parte física, que ele descanse, que ele relaxe, sobretudo ali quinta, sexta, principalmente no sábado para o domingo, para que ele vá fazer realmente essa prova e não perca para o cansaço, para o desgaste físico. Emanuela tenta o vestibular há 4 anos. O nervosismo atrapalha muito na hora da prova. E esse ano, ela pretende manter a calma. Boa parte do vestibular, a pontuação é da redação. E calma, tentando manter sempre a calma e a dedicação todos os dias. E os candidatos da edição de 2014 do Enem podem acessar o cartão de confirmação da prova. E para acessá-lo é preciso informar o CPF, a senha e o login no site de inscrições do Enem. O acesso individual, o envio dos cartões pelos correios já teve início. A versão enviada pelo correio é a mesma que pode ser acessada pela internet. O Enem 2014 acontecerá no próximo final de semana. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região debate hoje em Belém ações concretas de combate ao trabalho infantil no Pará. A iniciativa faz parte da campanha Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil, que integra a programação de erradicação desse trabalho no país. E esse será o tema da entrevista de hoje. Patrícia Nascimento está com a procuradora do trabalho, Regiane Barros. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Mas antes da gente começar essa entrevista, eu quero lembrar a quem está em casa que o telefone para participar conosco é o 4006-9211. Você pode sugerir temas aqui para os nossos debates. Você pode dizer as suas perguntas, as suas dúvidas e a gente tenta responder aqui ao vivo. A gente recebe, como o Marcos Valério disse, a procuradora do trabalho, Regiane Barros. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. A gente poderia começar explicando para as pessoas o que caracteriza exatamente o trabalho infantil. O trabalho infantil é aquele realizado por crianças e adolescentes em idade inferior à permitida pela legislação em vigor em nosso país. No caso, as crianças até 12 anos incompletos não podem realizar nenhum tipo de trabalho e o adolescente pode, a partir dos 16 anos e também dos 14, na condição especialíssima de aprendiz. Agora, existe alguma especificidade em relação às condições em que esse trabalho é realizado, em termos de dizer que ele não pode ser de nenhuma maneira degradante para o adolescente, pela sua condição física também? Sim, sim. O trabalho do adolescente, ele não é permitido em condições insalubres, perigosas, trabalho noturno ou em qualquer situação que seja prejudicial à sua formação física e moral. Agora, essa campanha Cartão Vermelho é uma campanha nacional que também é realizada aqui no âmbito regional, no estado do Pará, pelo Tribunal do Trabalho. Exatamente. Essa campanha Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil, ela é nacional. Ela teve início no ano de 2010, por ocasião da Copa do Mundo, naquela época realizada na África do Sul, e foi retomada nesse ano de 2014, em razão da Copa ter sido realizada aqui no Brasil. E agora, regionalmente, aqui, 8ª região, Pará e Amapá, o Tribunal Regional do Trabalho está encabeçando a articulação, novamente, dessa campanha aqui, com muito sucesso, inclusive. As pessoas podem denunciar situações de trabalho infantil, em que identificam o trabalho infantil? Como é que as pessoas podem interagir com essa campanha? Sim. A população, de um modo geral, pode fazer a sua denúncia através do DISC-100, sem a necessidade de identificação, se for o caso. E aí, essa denúncia é levada ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público do Estado, e é feita uma mobilização, muitas vezes com o Conselho Tutelar, delegacias de polícia, para que seja verificada a veracidade, realmente, dos fatos narrados. Os números do trabalho infantil aqui no Estado do Pará, eles são crescentes? Ou vocês têm observado uma diminuição, até mesmo por meio dessas campanhas educativas e de combate? Como é que você analisa, enquanto procuradora do trabalho, essa realidade? Os dados ainda são muito alarmantes, porque giram em torno de 200 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho. No país todo, esse número aumenta para cerca de 3 milhões e meio. Então, é uma situação que nós ainda temos um desafio muito grande a ser vencido, tanto pelo Estado, como pela sociedade, de um modo geral, que pode, deve e está se mobilizando nesse momento em frente a essa temática. Agora, as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao que realmente caracteriza a exploração do trabalho infantil. A senhora falou em relação à idade, em que a criança não pode ser condicionada a uma atividade de trabalho, uma atividade laboral, mas, por exemplo, ajudar em casa ou ajudar os pais em alguma atividade familiar, isso é caracterizado como trabalho infantil. Como é que as famílias devem entender essa condição? Na realidade, deve ser feita uma análise em cada caso concreto. No entanto, o que nós não podemos perder de vista é que, quando uma criança ou um adolescente, ele pode colaborar com a sua família na sua atividade, no lar, até pode. O que não é possível é que a responsabilidade seja transferida integralmente para uma criança ou um adolescente tomar conta da residência ou ajudar em tarefas laborais da família destinadas ao seu sustento. Isso não pode ser feito, mas ela pode colaborar. No entanto, ainda que haja essa atividade de colaboração, não é possível que a criança ou adolescente, a ele não seja permitido, por exemplo, frequentar a escola em prol de exercer a atividade laboral. Agora, qual é a penalidade que alguém que explora o trabalho infantil recebe? Bom, ele está suscetível a uma série de penalidades. No âmbito trabalhista, pode ser obrigado a não mais praticar aquele tipo de exploração, bem como ter que pagar um valor a título de dano moral coletivo, por violação às normas trabalhistas nesse sentido, pagar uma indenização para aquele adolescente que trabalhou de maneira irregular. A família, dependendo da situação, os pais podem perder o poder familiar sobre aquela criança ou adolescente, mas o pior de tudo, eu acho que é a condenação que vai além da caneta do juiz, né? Que é não se dar um futuro àquela criança. Então, o trabalho hoje é de prevenção e de combate ao trabalho infantil. Certo. Procurador, a gente está recebendo já uma pergunta de um telespectador de Ananindeua. Ele diz o seguinte, que em frente à sua residência tem uma venda, uma merceria, e tem uma criança que trabalha durante o período da manhã. À tarde vai à escola, mas tem o período da manhã todo ocupado. Os pais, nesse caso, são responsáveis? Isso é caracterizado como trabalho infantil? Pode ser denunciado? De que forma a família é responsabilizada nesse sentido? É, então, nesse caso, sem dúvida nenhuma, deve-se acionar o Ministério Público do Trabalho para que possa checar essa informação. Quem é aquela criança? É a filha do dono do estabelecimento? Não, é a filha de um terceiro. Então, todas essas situações são verificadas. Se for o caso, nós chamamos aqueles pais ou o empregador para uma audiência no Ministério Público do Trabalho para esclarecer e alertá-los sobre as responsabilidades decorrentes daquele fato. Então, o Ministério Público do Trabalho pode ser acionado pelo Disque 100? Sim, no Disque 100 é feita a denúncia e essa denúncia é encaminhada ao Ministério Público do Trabalho. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, procuradora. Se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, o número é o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutora Regiane. Os empresários donos de companhias que faturam até 3 milhões e 600 mil reais por ano podem, a partir de hoje, fazer o agendamento para pagar seus tributos pelo Simples Nacional em 2015. O agendamento pode ser feito no site da Receita, www.receita.fazenda.gov.br e o prazo limite para adesão ao regime tributário é dia 31 de janeiro de 2015. É comum aqui em Belém e em outros municípios do Estado ver crianças menores de 7 anos sendo transportadas em motocicletas. Essa prática é crime e coloca em perigo a vida das crianças. Em bairros da capital paraense, onde a fiscalização do trânsito é menor, é comum ver cenas como essa. Condutores de motocicletas transportando no banco do passageiro crianças menores de 7 anos. Os estudos realizados por nós indicam que na faixa etária de 1 ano até as 12 anos, a condição dele como vítima fatal e mesmo vítima no fatal é de pedestre, de passageiro, principalmente de motocicleta e de ciclista. Mas quando nós temos já na idade de 13 a 17 anos, já nos surpreende a condição dessa vítima como condutor de motocicleta. Uma cena comum em Belém e em outros municípios, mas é necessário levar em consideração que não há como dar segurança a essas crianças. Quando se trata de motocicleta, só pode ser transportada criança acima de 7 anos e desde que ela tenha condições de se sustentar na motocicleta, no apoio da motocicleta que provavelmente seja alguma das alças da motocicleta ou no próprio condutor. Transportar crianças menores de 7 anos em motocicletas é considerada infração de natureza gravíssima. O condutor poderá receber multa a perder 7 pontos na carteira e ter o seu direito de dirigir suspenso. A motocicleta só pode fazer o transporte de um único passageiro. Portanto, o condutor que transporta menor de 7 anos está cometendo uma infração de natureza gravíssima de acordo com o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, cujas penalidades são a multa, que hoje equivale a aproximadamente R$ 192,00, a suspensão do direito de dirigir, que vai de 1 a 6 meses, e a medida administrativa de recolher o documento de habilitação desse condutor. A mesma penalidade se aplica quando ele transporta mais de um passageiro na motocicleta. A insistência nesta prática coloca em risco a vida destas crianças. É importante que os pais tenham a certeza absoluta de que conduzindo seus filhos, principalmente bebês, como a gente tem visto nessa prática, é colocar em risco a vida desse incapaz. Portanto, eles podem responder não só a nível de Código de Trânsito Brasileiro, mas também de acordo com o que prevê a legislação brasileira na área penal, na área cível. E a CEMOB já divulgou a relação dos mototaxistas aprovados na primeira fase do processo de legalização. Ela exige que a moto seja de propriedade do candidato. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, os candidatos habilitados passarão agora para uma nova etapa, em que terão que apresentar os dados da moto, que, entre outras exigências, deve ser de cor branca, de propriedade do proponente e conter todos os equipamentos de segurança. A partir de hoje, também está aberto o prazo para os candidatos inabilitados, aqueles que não foram aprovados na primeira fase do concurso. Eles podem entrar com o recurso até o dia 7 de novembro, na sede da CEMOB, em Belém. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E por falar em trânsito, já entraram em vigor no país as 11 alterações do Código Nacional de Trânsito. A modificação prevê punições mais rigorosas aos condutores que cometerem infrações e crimes de trânsito. Segundo o Código, multas relacionadas a ultrapassagens estão 10 vezes mais caras. Os motoristas que forem flagrados disputando rachas podem ter a Carteira Nacional de Habilitação Suspensa, além do pagamento de multa. E nos casos de direção sob influência de álcool, além da multa, o motorista poderá cumprir pena de dois anos a quatro, caso se envolva em acidente e tenha vítima fatal. Hoje são muitos os crimes cometidos com artistas, escritores, compositores e pesquisadores. A violação dos direitos autorais é um dos mais recorrentes. Para esclarecer as dúvidas sobre legislação acerca do direito autoral, está aqui ao meu lado o advogado Antônio Araújo. Antônio, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, para que as pessoas entendam o que é o direito autoral. O direito autoral é uma regulamentação legal de ordem pública, porque emana do Estado e que protege a criação da obra intelectual. Basicamente seria isso. Quais são as pessoas que estão mais suscetíveis aos danos acerca do direito autoral? Bem, a suscetibilidade ao dano do direito autoral é de qualquer criador, pelo próprio conceito de autor. Mas, sem dúvida, os artistas são os que sofrem maiores danos ou estão mais suscetíveis a esse dano, especialmente considerando a facilidade de captação dessas obras, seja por meio fotográfico ou sonoro, e a propagação via internet. Para você ser considerado autor de uma obra, você não precisa proceder a um registro formal. A lei não exige. Basta você se declarar como autor nesta obra, seja ela de que natureza for, salvo prova em contrário. Ou seja, a mera declaração presume a autoria que pode ser caracterizada por uma prova em contrário. Mas, se o autor desejar, ele pode proceder ao registro em determinados órgãos, como, por exemplo, a Biblioteca Nacional, como, por exemplo, a Escola de Belas Artes ou a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora, muitas pessoas fazem, reproduzem as obras, fazem cópias ou plágios. Qual a diferença dessas duas ações? O plágio é a imitação, que não se confunde, por exemplo, com a paródia ou a paráfrase. O plágio, ele é uma nítida imitação. E, por ser imitação, sem autorização, é ilegal. Como exemplo da reprodução sem autorização, chamada contrafação. Então, quando você fala em reprodução sob aspecto legal, ela é necessariamente autorizada. Senão, ela passa a ser a chamada contrafação, que é o plágio. Agora, existe um período para que uma determinada obra seja de domínio público. O que é o domínio público e que tempo é isso? A legislação no Brasil, ela protege os direitos de natureza patrimonial e moral do autor. E esta proteção do Estado, que garante uma série de direitos e prerrogativas ao autor, ela tem um determinado prazo. Que é o prazo de 70 anos contados a partir do dia 1º de janeiro do ano imediatamente subsequente à morte do autor, no caso de obras conhecidas de autores vivos. Existe uma regulamentação especial para as obras assinadas por pseudônimos, ou obras anônimas, ou obras, inclusive, pós-mortem. No caso da internet, como se dá a fiscalização? A fiscalização da internet como um todo, independentemente do que se refere aos direitos autorais ou direitos de outra natureza, se dá por meio, dependendo da organização policial do Estado, por meio das delegacias que tratam dos crimes eletrônicos. Eu me recordo de um profissional que é da área de comunicação, ele gosta muito de fazer fotografias. E são fotografias belíssimas de paisagens. E ele postava essas fotografias em uma rede social. Uma revista viu essas fotografias, gostou delas, pegou essas fotografias e cortou o nome dele. E publicou como sendo da revista. Isso também se caracteriza como esse crime? Sim, sem dúvida. Na verdade, é nitidamente, há um nítido ilícito, uma irregularidade na apropriação da imagem, muito embora ele possa ter postado no local público, como é o caso de uma rede social, por exemplo, na internet. É um direito de natureza moral do autor que haja a menção expressa à autoria. Então, a problemática não somente se envolve pela captação e divulgação dessa imagem. Mas especialmente pelo fato de não ter havido a menção ao nome dele, que é um direito de natureza moral que nem ele próprio pode renunciar. Ou transferir, por exemplo. No caso, quando essa violação acontece, o que ele deve fazer ou o que as pessoas devem fazer? Bem, em geral, qualquer tipo de violação ao direito autoral demanda, geralmente, algumas medidas básicas. Primeiro, é o recolhimento do material. Segundo, é a suspensão da distribuição, da divulgação, da publicação. O terceiro, é a indenização pelo dano moral, caso haja uma angústia ou uma exposição da honra, enfim. A outra, é a reparação do dano material, caso, de algum modo, essa publicação, divulgação irregular tenha gerado lucro a essa pessoa que se apropriou de modo indevido do direito autoral. E outras, em alguns casos, é, por exemplo, a destruição de equipamentos, ou destruição do próprio material, que é como ocorre, por exemplo, com DVDs e CDs piratas. Muito obrigada por suas informações. Nós conversamos agora com o advogado Antônio Araújo, que esclareceu as dúvidas sobre direitos autorais. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A partir de hoje, até o dia 15 de novembro, a Justiça Federal, aqui em Belém, realiza um mutirão para o julgamento de processos que envolvem pequenas causas. Nove magistrados vão presidir 5.400 audiências para tratar de questões previdenciárias em tramitação nas quatro varas especializadas em pequenas causas. As audiências acontecem no estacionamento em frente ao edifício-sede da Justiça Federal, na rua Domingos Marreiros, no bairro do Marizal. O atendimento será feito das 8 às 19 horas, inclusive aos sábados. E você acompanha ainda nesta edição, Educação Infantil contribui para o bom rendimento no ensino fundamental. A dica de leitura com a escritora Jaqueline Pereira e monumentos memorizam a história de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando de educação infantil, que não faz parte do ensino formal obrigatório, mas a maioria dos pais sabem da importância de inserir a escolarização na vida das crianças o quanto antes. O primeiro contato delas com a escola não se limita a brincar. As atividades são planejadas e as preparam para o ensino fundamental. Para antecipar o ingresso no ensino fundamental, o Ministério da Educação instituiu o ensino fundamental de nove anos. A série, conhecida como Alfabetização, que pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, se enquadrava como facultativa, passou a ser obrigatória. A criança que ingressava na primeira série do ensino fundamental aos sete anos, agora inicia a educação formal obrigatória aos seis. Medida que, para esta pedagoga, constata a relevância da educação infantil no percurso de formação dos pequenos. A partir de agora, o governo recebe essas crianças com seis anos, já no primeiro ano do ensino fundamental. Então, a antiga alfabetização tornou-se agora o primeiro ano do ensino fundamental, tornando-se obrigatório para o governo. Então, já o governo já percebeu, sim, que a educação infantil é importante para esse processo de formação, para a base da criança. Então, começa aí, através também do governo, a importância da base fundamental da educação infantil para esse processo de alfabetização. As séries da educação infantil que vão do maternal ao Jardim 2 são oferecidas em escolas particulares. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém mantém creches que utilizam metodologia educacional parecida. Disciplinas como linguagem, matemática, artes, ciências naturais e sociedade são traduzidas para os alunos. A arte é uma das principais ferramentas no aprendizado. A arte, em primeiro lugar, ela deve estar inserida do maternal até a MBA. Quem dera que todos pudessem participar da arte. Mas na criança, fundamentalmente, na educação infantil, a arte vem despertar a ludicidade, a criatividade, desinibe, mas assim, a arte deve respeitar, principalmente na educação infantil, o espaço, o limite dessa criança. Teatro, dança, música e artes visuais são linguagens utilizadas pelos educadores. Primeiramente, os profissionais devem ser gabaritados para isso. Não é qualquer curioso na arte que deve trabalhar diretamente com a criança. Não. Nós temos que passar por uma faculdade, com certeza, uma especialização, porque é muito preocupante. Diferente do que as pessoas pensam, a educação infantil não é somente para brincar. Então, temos objetivos a seguir com as nossas crianças, a alcançar com as nossas crianças. E através do Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, que norteia todo o trabalho, todo o planejamento da educação infantil. Trabalhamos matemática, português, natureza e sociedade, na educação física, psicomotricidade, também é trabalhada. Então, temos objetivos a alcançar com esses pequenininhos. E agora nós vamos falar de cinema. Neste mês de novembro, a capital paraense recebe a nona amostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul. Ela é inspirada nos anos 50 do golpe militar. Serão 41 filmes com sessões, que inclui áudio e descrição voltadas para pessoas com deficiência visual. As sessões são gratuitas e ocorrem entre os dias 4 e 9 de novembro, no Cine Líbero Luchardo, no Centur. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Carutapera, no estado do Maranhão, o tempo será aberto e o sol aparece entre nuvens. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 31. Em São Domingos do Capim, no Pará, a terça-feira ficará fechada com possibilidades de chuva rápida. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 35. E em Redenção, também no Pará, o tempo poderá ser chuvoso e com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 29 graus. A Receita Federal realizará, em Belém, um leilão eletrônico para a pessoa física e jurídica. Os interessados poderão fazer os seus lances de qualquer lugar do país. O prazo para recebimento de propostas teve início hoje e se estenderá até o dia 13 de novembro. A abertura da sessão para os lances acontecerá no dia 14 de novembro. Os bens que irão a leilão são as apreensões realizadas durante o ano pela Receita e por órgãos parceiros. As mercadorias estarão divididas em 13 lotes. O leilão será promovido pela Alfândega da Receita Federal, no Porto de Belém. Minha dica de leitura é Municípios Verdes, o caminho para a sustentabilidade. O livro traz dicas de como o município pode se tornar verde. Ele mostra como uma sociedade pode se organizar para fazer o pacto pelo município verde. E como o município pode assim diminuir o desmatamento e melhorar sua sustentabilidade. Municípios Verdes, o caminho para a sustentabilidade. Acontece hoje e amanhã, aqui em Belém, uma Assembleia Geral do Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime ligada à Organização das Nações Unidas. 19 países estão presentes. Larissa Cristina tem mais informações. Participaram da cerimônia de abertura o governador do Pará, Simão Jateni, e o prefeito de Belém, Zinaldo Coutinho, que recepcionaram os membros da ONU. Especialistas acreditam que a realização da Assembleia em Belém aumenta as chances para a criação de um núcleo permanente do Comitê de Prevenção ao Crime aqui na Amazônia. O evento integra as políticas de planejamento das Nações Unidas para a violência. Durante a Assembleia em Belém, os representantes do comitê irão votar e aprovar um relatório que trata da criminalidade na América Latina. O comitê foi criado este ano como um programa do Instituto Latino-Americano para a Prevenção de Crimes e Tratamento de Delinquentes. É uma forma da ONU mapear o impacto das organizações criminosas dentro das famílias e nas comunidades. O comitê também tem como missão avaliar os indicadores de confiança da população na polícia e na justiça criminal. O relatório aprovado na capital paraense será apresentado na próxima reunião da ONU que acontece em abril de 2015 no Catar. Belém do Pará é uma capital marcada pela história. Monumentos memorizam os marcos da vida da cidade, os feitos históricos e as personagens que viveram as lutas sociais. Nas ruas de Belém encontramos mais de 200 monumentos entre estátuas, bustos, praças e prédios públicos. Do período do Império ou da República, todos têm uma função cívica. É a Mariane da República, é o bispo, é o prefeito, é o indivíduo que começou a viagem como o Pedro Teixeira, é o Magalhães Barata, que é o intendente, é o presidente, que é o Getúlio Vargas, é pra dar uma identidade cívica e acho que essa é uma marca muito significativa da cidade de Belém. Confeccionados em bronze, ferro, mármore, barro ou madeira, as peças centenárias sentem o desgaste do tempo. Alguns monumentos demoraram de 3 até 10 anos para ficarem prontos. Diante da importância das personalidades retratadas nos monumentos, o historiador Michel Pinho nos revela algum deles. Ele é um monumento também do período republicano, que ele nasce inicialmente aqui na 16 de novembro, aqui próximo da Praça Dom Pedro II, ele estava aí. Houve uma reforma nos últimos 20 anos, ele foi para a sede da Secretaria de Meio Ambiente e quando ele foi recolocado, ele foi retirado desse espaço e foi levado para 25 de setembro. Ele remonta a uma tradição do primeiro jornal editado no Pará, que é O Paraense. Para quem vê esse monumento de perto, ele está com um jornalzinho do lado que está escrito O Paraense. É um garoto para fazer isso. Então é um detalhe bastante curioso e na minha concepção deveria voltar para o seu local original. O primeiro marco da légua, eu acho que isso pouca gente sabe, ele é feito de madeira. Ele serve para esse nome mesmo, ele serve para marcar a extensão territorial da cidade de Belém. Onde ele está hoje? Lá na frente do ginásio da UEPA, na Almirante Barroso. Só que hoje ele é feito de cimento que remonta a 1928. Foi um prefeito que fez isso para reavivar a memória de até onde a cidade ia. Porque o projeto, de novo, do Antônio Lemos, de crescimento da cidade ia até o bairro do Marco. Por isso se chama Marco da Légua, lá onde a cidade terminaria. E um detalhe também interessante é que no centro da cidade, a duas, três quadras de onde nós estamos, no Palácio Velho, onde era o palácio da cidade de Belém que governava o estado do Pará, a província do Pará, existe também um marco, que ninguém percebe. É um marco pequeno. Então nós temos o início da cidade aqui próximo e o final da cidade lá no bairro do Marco. A Galinhas Baratas chega ao poder em 1930 e vai durante três mandatos gravar o seu nome no imaginário do povo paraense e do povo de Belém, do Pará. O busto serve para ele, mais do que o busto, eu diria. O busto, a praça, o monumento que se tem em São Brás em relação a uma Galinhas Barata serve para que as pessoas tenham a memória de alguém que fincou de uma maneira tão significativa uma forma específica de fazer política. Indo ao interior, o assistencialismo, o populismo, a criação de educandário em Cotijuba. Essas histórias todas a gente conhece, quem está em casa também já ouviu falar nisso. É uma famosa história do rigor da polícia do Magalhães Barata. Isso tudo acaba sendo incorporado nesses monumentos. Getúlio Vargas vai ser um indivíduo que chega ao poder através de um golpe em 1930 e vai inaugurar uma política econômica, uma política cultural, uma política social, uma política de gestão da sociedade de uma maneira bastante distinta do que você tinha antes. E quando esse Getúlio chega ao poder, você tem uma série de interferências que vão ajudar o Pará a perceber a sua importância. Primeiro, a identificação que o Pará na Segunda Guerra Mundial exportava borracha. Então a gente tem uma política de soldados da borracha que vinham para a Amazônia e vinham para Belém a partir daqui para pegar essa borracha para exportar. Você tem também, nessa memória do Getúlio Vargas, uma substituição que para mim é importante ressaltar também. que onde hoje é a Presidente Vargas era uma avenida, se chamava 15 de agosto. Então era muito mais local. 15 de agosto é a data da adesão do Pará à Independência do Brasil. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto